Olá amigos internautas, nós estamos chegando aqui na Donatello, loja de fábrica de panetones, isso mesmo! Olha só a fachada da loja, é uma loja de fábrica, tem pães, tem bolo, tem panetones! É uma delícia, né gente? Nesse Natal, olha aí, você vai comprar panetones com preços de atacado, o melhor preço aí de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região aqui na Rua Dinamarca, 2133 no Jardim Europa. E agora nós vamos entrar lá na loja para você poder conferir aí a infinidade de produtos que a loja Donatello oferece para você. Bom, para você conferir, olha aí, nós temos aqui, é, pães, né, olha aí, uma grande variedade de rosquinhas, 3 por 10 reais, né? Olha só, tudo isso aqui na Donatello, pães, bolos e panetones. E já aqui, ó, bem no início, é, da loja, nós temos a variedade de doces, né? Olha, doces a 1,80, né, no varejo, você vai aproveitar aqui, olha, pode vir para cá, você que está assistindo aqui a nossa live, nesse momento, acompanhando aqui, né, a nossa, é, divulgação aqui do nosso portal, olha aí, tem pães, né? Mas hoje eu quero falar de um produto exclusivo para você nesse final de ano, né? É, começando aqui já, olha aí, pelos mini panetones, hein, gente? Olha aí, ó, minis panetones para criançada. Esse aqui é o panetone, é, frutas cristalizadas e também tem gotas de chocolate, olha só, 1,50, tá bom? Os mini panetones, olha, os diversos bolos aqui para você, opções e sabores, tá bom? 7,90, mas veja só, você que quer ser o revendedor aqui da Donatella, ainda dá tempo, porque essa semana, uma sugestão, você pode comprar aí os panetones, pode, é, fazer aqueles panetones trufados, você compra no atacado por 6, é, 6,50, isso mesmo, 6,50 acima de 20 peças, tem esse papel aqui, ó, diferenciado, laminado para você presentear aí, ó, é, os amigos aí na empresa, os amigos secretos, né? Você que tem aí o seu templo, a sua igreja, a sua comunidade, né? Olha aí, e no varejo sai 6,95, tá bom? É, esses aqui com, é, a opção do papel laminado. E também tem a embalagem transparente aqui, olha, onde você também leva, né, olha, no varejo por 5,95 e no atacado por 5,50, né? 5,50 acima de 20 peças. Então aproveite, a Donatella fica aqui na Rua Dinamarca, número 2133 no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, a gente vai lá do outro lado para mostrar também, além dos panetones, opções em pão de forma, veja só, pão de forma por 3,30 o pacote, hein? Isso, gente, para aquele lanchinho rápido, viu? Olha aí, ó, temos uma grande variedade, e você que quer presentear alguém, olha, tem as embalagens aqui da Donatella, essas embalagens, é a caixinha, é, tanto para os panetones, é, com gotas de chocolate, como também os panetones aí com frutas cristalizadas, tá? Essas, ah, caixinhas, vem duas unidades e você paga, né, só 15,90, tá bom? São 15,90, é a Donatella, pães, bolos e panetones, aqui na Rua Dinamarca, número 2133 no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, hein? Não deixe de aproveitar, divulgue, fale aí para os seus amigos, para todos os seus familiares, nesse final de ano, uma boa opção, é, aqui são os panetones da Donatella, tá bom? Então, olha aí, repetindo para vocês, além da variedade, é, de pães que nós temos aqui, tem os doces também de potes, né, doces, é, para você aproveitar, os biscoitos amanteigados, né? Olha aí, ó, tem os biscoitos aqui, olha, o potinho sai, é por apenas R$ 9,90, esse é sem recheio, mas tem um com recheio também, ó, por R$ 10,90, tá vendo, ó? Esses biscoitos são uma delícia, gente, para o café da tarde, café da manhã, viu? A qualquer hora. Então, olha aí, você que está assistindo a live, seja um revendedor e venha para a Donatella, você também, e aproveite, né? Olha, no atacado, então vamos lá, preço especial para você, no atacado, acima de 20 peças, com embalagens laminadas, por apenas R$ 6,50, tá? E também, a embalagem transparente no atacado, saindo por apenas R$ 5,50. É a Donatella, uma loja de fábrica feita exclusivamente aqui para você, tudo com muito carinho, tudo fresquinho, fresquinho, todos os dias, aqui na Rua Dinamarca, no Jardim Europa. Fala com a Marcinha, Marcinha, que atende aqui o pessoal com muito carinho, né, Marcinha? Ô, Márcia, feliz Natal para você. Olá, pessoal, tudo bom? Muitas felicidades, né? Para você também. Que você tenha um Natal, é perfeito. Amém. E parabéns pela equipe aí da Donatella, viu? Obrigada, a gente que agradece o público, teve muita repercussão, né, esse ano, a gente agradece bastante. E aproveitando, aproveitar a oportunidade, dizer para o povo que ainda dá tempo de vir aproveitar, vocês que estão revendendo, a mulherada aí que está fazendo trufado, ainda dá tempo de aproveitar, a gente está produzindo, então dá tempo de vir aí, os panetones, está muito gostoso, está bem macio, está no jeitinho de fazer esteado mesmo. Ô, Márcia, agora o horário de atendimento aí, porque o Natal vai cair no sábado, né? Até sexta-feira vai, até qual horário? Das sete da manhã às seis da tarde. Legal, aí no sábado como que fica a programação? No sábado, no sábado, o Natal, né, porque dá licença, nós estamos de casa, mas está de boa. Então, até sexta-feira, às dezoito? Mais ou menos, não sei se vai até às dezoito, mas está programado, depende do movimento. Legal, legal, depende aí do movimento, mas aí você não pode deixar para a última hora. Isso. Feliz 2022, viu, Marcinha? Um abraço, hein? Tá aí, Marcinha, Marcinha. Fala bonito, você viu só, gente? É o segredinho que entra em nós, tá bom? Então tá aí, olha aí. Rua Dinamarca, a gente vai deixar aqui o endereço na descrição deste vídeo, dessa live. Rua Dinamarca, 2133, no Jardim Europa. Telefone tudo certinho para você que é de toda a região aí, olha. Não perca tempo. Panetones com qualidade, bom gosto. É aqui na Donatello, porque, aliás, é a Donatello. O gostinho do interior.